Fala rapaziada do YouTube, Jansen Brito, do canal Jansen Brito e as Abelhas. Pessoal, hoje eu vou fazer um manejo de enxame de Urussu Nordestina por discos. Hoje o foco central das multiplicações aqui é divisão por módulo. Só que eu ainda tenho caixas fora do padrão, do padrão que eu estou utilizando hoje, que seriam caixas 22x22. Só que eu não poderia deixar de entrar num assunto que está sendo amplamente discutido e se você é criador de abelhas nativas sem ferrão e assistiu a matéria de um certo jornal, ficou estarecido. Os caras simplesmente devem ter coletado as informações na Wikipedia, só pode. Como é que um jornalista, como é que uma redação vai preparar uma matéria sobre abelhas e elas enfatizam o termo morte várias vezes e generalizam as abelhas. A gente sabe que realmente acontecem muitos acidentes. Inclusive, antes de eu criar abelhas, eu já sabia que na região amazônica os animais que causam mais acidentes são as abelhas, abelhas africanizadas. Então a discussão é pesada. Os caras colocaram uma imagem, essa imagem aqui, ó. Enxame de Urussu Nordestina. A abelha que eu vou multiplicar agora e vou mostrar para todos vocês que nunca viram enxame de Urussu Nordestina, o pessoal que já acompanha o meu canal já sabe. Mas a grande maioria que nunca viu uma abelha de perto e assistiu aquela matéria do jornal vai ficar com receio, não vai poder ver um enxame na sua frente, uma abelha sequer, que já vai entrar em pânico. Foi um desserviço essa matéria no domingo, falando sobre mortes relacionadas a abelhas e atribuindo, enquanto falava em acidentes, mostrava imagens como essa daqui de abelhas que não são abelhas com ferrão. Eu não sei se chega a ser falta de conhecimento. Na minha visão é má fé. Esse jornal já deu vários exemplos que ele não se preocupa com a matéria em si. Ele não se preocupa em arrecadar informações corretas. A coisa é fazer o sensacionalismo. Quando foi a matéria do marido de Ivete Sangalo, aquela coisa, as abelhinhas, não sei o quê. E aí agora quando quer falar do agro, Ah, porque atribuíram o problema ao agro. Vocês viram? Dizendo que isso tem a ver com os agrotóxicos, tal, não sei o que mais. Meu amigo, se você for fazer uma matéria, faça da melhor maneira possível. Levanta informações importantes, informações verdadeiras. Procure pessoas que criam abelhas. O cara diz, rapaz, não bota essa imagem aí, não. Essa abelha não tem ferrão. Mas não. Os especialistas que fizeram essa matéria, eles usam o mesmo critério que alguns cientistas usam para criar listas de abelhas que ocorrem ou não no seu estado. São pessoas que nunca viram abelha de perto, nunca tomaram mel de Uruçul, e querem legislar, querem escrever as leis para que você siga a criação baseado no conhecimento deles. Então, simplesmente, repudiu essa matéria. Foram extremamente desonestos com os criadores de abelhas nativas sem ferrão. Esse é o meu ponto de vista. Então, agora, eu vou mostrar para vocês uma divisão de Uruçul nordestina, uma abelha que não mata ninguém. E vocês vão ver que eu vou manipular sem roupa especial e vou tocar nos discos de cria, fazendo a multiplicação. Se você quiser saber mais sobre as abelhas nativas sem ferrão de forma correta, procure os canais de quem cria abelhas nativas sem ferrão. Já fiquei invocado, já fiquei toado. Então, é isso aí. Um abração a todos, fique com Deus e... Bora para o vídeo. O chame dividido vai ser isso aqui, ó. A entrada de anel lateral e eu vou colocar uma caixa aqui. Já tem uma entradinha dessa na lateral. A caixinha está aqui. Sobreninho já com acetato. Muita gente está perguntando o nome desse plástico branco. Poliestileno. O de cima, esse aqui, é o acetato. A caixinha com a entrada mais lateral aqui, ó. Porque essa caixa eu tinha feito com a entrada normal do outro lado e elas furaram ali e estão saindo pela lateral. Então, a caixa eu tentei simular numa posição aí parecida. Tirei esse potinho de mel aqui, ó. O potinho está só o pote construído. Foi feito pelas abelhas. Eu vou colocar na caixa para estimular. Tirei esse potinho de mel. do outro ladoСТня. Tirei esse potinho de mer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Terminei a divisão. Aqui eu estou na minha sala de aula. Aqui é meu laboratório. Minhas caixas. E aqui eu estou no meio de um monte de abelhas nativas sem ferrão. Diferente daquela matéria veiculada, essas abelhas não fazem mal. Essas abelhas fazem mel. Um abração a todos, sigam com Deus e até o próximo vídeo. E aí, deixa eu ver. E aí, eu tenho... E aí, eu tenho...